Música Escritas, faladas, palavras, palavras Cantadas, sussurradas Explica, espalha, ensina, estraga Se você não falar, se cala Malditas, sagradas, palavras, palavras Impressa ou tatuadas E se exaltam Esfriam Engasgam Se você não guardá-las Escavam E se vão Mais que uma imagem Música Música Escritas, faladas, palavras, são palavras Cantadas, cantadas, sussurradas Explica, espalha, ensina, estraga Se você não falar, se calam Música Malditas, sagradas, palavras, palavras Impressa ou tatuadas Impressa ou tatuadas Música 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 Música